Olá meninas e meninos, tudo bem? Deixei adiantado aqui umas pétalas para fazer a flor vou usar a fita de corburão fita número 9 essa fita aqui tem 3,8, 7,5 cm da fita número 9 tá bom? Deixei adiantado aqui vou selar aqui as pontinhas espero que vocês gostem vou usar aqui a pérola de 3 mm a linha comum para a gente dar início aqui vou dobrar aqui ao meio deixando essa parte aberta virada para cá vou marcar 1,5 cm e vou colocar aqui um alfinete para eu marcar aqui onde eu vou iniciar tá bom? agora eu coloco a agulha eu passo a agulha aqui na pontinha já retiro o alfinete e prendo aqui pego a pérola e dou aqui um pontinho sai um pouquinho na frente faço isso 3 vezes pego a outra sai aqui um outro pontinho na frente deixa eu tirar aqui assim sai aqui mais um pontinho e vai ficar assim aí bem próximo eu dou eu passo aqui um pontinho para baixo e dou mais um pontinho aqui pronto agora que eu já coloquei aqui as 3 as 3 pérolas eu vou dobrar essa pontinha aqui para trás vai ficar assim tá vendo? agora eu vou usar a linha de pipa para alinhavar linha de pipa número 10 e para alinhavar eu vou fazer assim eu vou pegar essa pontinha colocar aqui e vou começar alinhavando aqui ficou assim tá vendo? eu posso retirar já esses alfinetes coloco aqui na beiradinha e continuo alinhavando prendo todas as pontinhas para ficar bem certinho olha só que lindo você pode fazer também com a fita de cetim mas se você assistir esse vídeo até o final eu vou ficar muito grata a todos vocês vai ajudar bastante o canal o crescimento do canal tá bom? ó e continuo até o fim eu vou dar uma seladinha nessa pétala aqui porque eu esqueci de selar tá vendo? e vai ficando assim a nossa flor vou adiantar aqui e já estou voltando tá bom? terminei de alinhavar agora eu vou franzir aqui vou amarrar vou colocar uma caneta aqui ó agora eu amarro bem e amarro bem aqui e dou aqui uns nozinhos agora é só ajeitar aqui a florzinha vai ficar aqui um buraquinho ó essa parte aqui você coloca por baixo tá vendo? essa parte sem nada põe por baixo e a pérola vai ficar próxima da outra formando um círculo ó essa daqui também todas elas você vai fazer do mesmo jeito e olha que coisa mais linda tá vendo? vou usar aqui um círculo de feltro tem dois centímetros tá? vou colocar aqui esse dois centímetros depois você pode colocar um maior aqui atrás ó tá vendo? puxei a linha pra baixo ó ficou assim essa meia pérola tem doze milímetros ela tem um buraquinho que você pode também costurar tá bom? ficou assim ficou assim olha com seis pétala a nossa florzinha espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho muito obrigada pelo carinho fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau.